Já pagou duas vezes a mesma fatura? Acontece. De acordo com a Resolução 1000 da ANEEL, o valor pago por engano deve ser descontado na próxima fatura de forma automática, sem que o consumidor precise apresentar qualquer comprovante. A devolução também pode ser realizada por meio de crédito na conta corrente indicada pelo consumidor e demais usuários, cheque nominal ou ordem de pagamento. Nesses casos, o consumidor precisa fazer uma solicitação específica. O valor será atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.